O NELSINDR vai te passar visão, vai te passar visão Acesse agora mesmo, youtube.com.br NELSINDR Eu gosto muito, né, porque eu taco fogo nesse drag E não até mais gostosa do que as do porno Vamos explicar como é que faz Como é que faz Você larga seus contatos e se dá pra subir no pão Explica como é que faz Como é que faz Você larga seus contatos e se dá pra subir no pão Larga seus contatos e se dá pra subir no pão Menina mais gostosa do que as do porno Falou que ama quando nós trombar Mas não vou me dar bem com a sogra Porque ela não está, me segue Já me viu fumando droga Maconha não é droga Droga é sua amiga Que não pode ver eu me casar de logo Eu quero sentar em cima Maconha não é droga Droga é sua amiga Que não pode ver eu me casar de logo Eu quero sentar em cima Que não pode ver eu me casar de logo Eu quero sentar em cima Essa daí foi de saúde Estarga a vida Qualquer esquina tem tal da famosa Fala amor de mim Mas não fala mal da plantinha Olha assim aqui na serra De PCX de pote Cheiroso bem trajado Mas uma caiu no golpe O sorte O sorte Cheirinho de perereca No cantinho do meu bigote O sorte O sorte Cheirinho de perereca No cantinho do meu bigote É língua, é língua, é linguadinha Que mais fode, fode, fode É língua, é língua, é linguadinha Que mais fode, fode, fode Em BH tu sabe Que é o gordão que puxa a trova Passagem no clitório Que mais fode, 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 fode Tu ouvido Que tu não goza Tu ouvido Que tu não goza